Vamos jogar chaveiro no fundo da piscina Ligar com pães e dente, dizer pra tudo em cima A burguesia vir até os dentes A plebe apanha de general No mundo a gente caminha de frente No fundo eu quero é carnaval Sem máscara, fantasia e burguesia Nós ser traído no final da piscina Na quaresma quando acordo Não sei mais o que é a lei Vamos perder a noção da nação Deixar o mundo em transição Gostar dos ídolos da revolução Fazer pirataria do aquário Deixar sem chances a solução A juventude não quer confusão Ninguém quer ir pela estrada legal Todo mundo tá querendo ir pela margina É Tem gritos na pista central E o meu carro tá ilegal E o meu carro tá ilegal Mas o meu carro tá ilegal Mas o meu carro tá ilegal E o meu carro tá ilegal A crucified amazão É E o meu carro tá ilegal E a gente caminha de frente Ninguém quer ir pela estrada legal Todo mundo tá querendo ir pela morte É, tem cruz na pista central E o meu carro vai vir Ninguém quer ir pela estrada legal Todo mundo tá querendo ir pela morte É, tem cruz na pista central E o meu carro vai vir Ninguém quer ir pela estrada legal Todo mundo tá querendo ir pela morte É, tem cruz na pista central E o meu carro vai vir Ninguém quer ir pela estrada legal Todo mundo tá querendo ir pela morte É, tem cruz na pista central